Música Olá, começa agora o Redação TV Campos com as principais notícias da UFSM. Hoje, dia 30 de setembro, o ensino superior em Santa Maria completa 83 anos. A faculdade de farmácia que deu as bases para a fundação da UFSM surgia nessa mesma data em 1931. O primeiro prédio onde funcionou a faculdade localizava-se na Avenida Rio Branco, no centro de Santa Maria. Atualmente, este edifício não existe mais. Em 1952, foi lançada a pedra fundamental do edifício-sede da Faculdade de Farmácia na Rua Floriano Peixoto. Este prédio é conhecido hoje como a antiga reitoria da UFSM. Por isso, nossos reconhecimentos aos pioneiros na interiorização do ensino superior no Estado e também no Brasil. Na manhã desta terça, aconteceu uma visita nas instalações do Hospital Regional de Santa Maria. O encontro reuniu representantes do Governo do Estado, do Ministério da Educação, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a Ibser, e da UFSM. Na ocasião, foi confirmado que a Ibser será a futura gestora do Hospital Regional. Através de um termo de cooperação, que ainda não foi assinado, a instituição vai funcionar como uma extensão do Hospital Universitário de Santa Maria. A ideia é formar um complexo hospitalar da Universidade. A perspectiva é trabalhar, como temos em outras universidades, um complexo hospitalar. Então, nós teríamos um complexo hospitalar universitário, em que a gestão seja feita em harmonia com a equipe toda da Universidade. Então, os docentes que já participam da gestão do USME fariam uma gestão compartilhada para que haja otimização dos serviços. No momento, o termo de cooperação está em fase de análise jurídica. A UFSM quer garantir que o hospital funcione como escola para os estudantes da área da saúde. Para isso, prevê um aumento no número de vagas, especialmente nos cursos de medicina e enfermagem. Ontem mesmo, pactuamos junto ao Ministério da Educação, ou pelo menos discutimos uma proposta muito avançada de ampliação do número de vagas para o curso de medicina, por exemplo. Deixamos no Ministério também a proposta de duplicação do curso de enfermagem. Número de vagas, número de docentes, número de servidores técnicos administrativos, a área construída, a área física. O curso de nutrição está lá como uma proposta de criação para 60 vagas anuais. Isso implica a necessidade de nós ampliarmos o nosso campo de formação, o nosso campo de prática. O hospital regional se constitui numa possibilidade. O hospital regional contará com serviços de suporte do USME, como lavanderia e suprimentos. Inicialmente, o quadro de funcionários deve vir do concurso feito pelo Ibser para o universitário. Uma nova seleção atenderá a demanda futura de pessoal. A estimativa é que abra concurso para 625 servidores. O hospital será o primeiro do estado com ênfase na reabilitação de pacientes com doenças crônicas. Estão previstos 277 leitos, incluindo os da unidade de tratamento intensivo. A previsão é de que o hospital comece a funcionar no começo do ano que vem. E começou hoje o sexto simpósio de literatura comparativo, comparatismo e crítica social. O evento, organizado pelo Grupo de Pesquisa Literatura e Autoritarismo, debate como as obras literárias retrataram os regimes autoritários na América Hispânica e no Brasil. As palestras, minicursos e mesas redondas do simpósio seguem até o dia 2 de outubro, no prédio 16, no Centro de Educação. Em junho deste ano, a TV Campus exibiu uma matéria sobre o LAPAS, o Laboratório de Performance e Ambiente do Centro de Educação Física e Desportos. O LAPAS simula ambientes para treinamento de atletas em altitude e com baixo nível de oxigênio e também recebe equipes de todo o Brasil. Na semana passada, o Laboratório recebeu uma visita da equipe de Andebol da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú. A equipe de Andebol da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú esteve em Santa Maria na semana passada para disputar a Liga Nacional de Andebol e aproveitou para conhecer o LAPAS, na Universidade Federal de Santa Maria. Para nós é uma novidade, até porque não tem nenhum laboratório desse no Brasil e acho que na América Latina. E tem um volume bastante grande de atletas nossos que fazem o curso de Educação Física. Então, uma experiência única para eles conhecerem um laboratório desse. E com relação a experimentos com a nossa equipe, assim, já não é uma coisa muito próxima, entendeu? Porque a gente não tem uma estrutura, né, de uma equipe que pudesse vir fazer algumas avaliações aqui com o Osório, no próprio laboratório, né? Mas eu acho que é de suma importância para a gente conhecer o que tem de top de linha a nível nacional, né? O Laboratório de Pesquisa tem o foco no treinamento de atletas e reúne diferentes áreas do conhecimento. Além da Educação Física, estão envolvidos cursos como Medicina, Enfermagem e Nutrição. É um ambiente simulado. A gente simula, né, assim, a altitude, é temperatura que vai de menos 40, que é mais 50 graus, umidade relativa do ar, e, assim, principalmente a altitude que é o nosso foco. Então a gente simula altitude, 2 mil metros, 2 mil metros, 6 mil metros, até 9 mil metros. Já existe um projeto para que outras equipes do país usufruam dos benefícios do laboratório. A expectativa é atender o maior número de atletas possível. A primeira equipe a usar o espaço do Lapas para fazer a adaptação de altitude foi a Seleção Brasileira de Ciclismo Feminino. O laboratório é resultado de uma parceria da Universidade Federal de Santa Maria com o Ministério do Esporte. A UFSM está com 20 vagas abertas para professor adjunto e professor assistente. As inscrições para o concurso acontecem de 1º a 30 de outubro na página da UFSM, link editais. Lá também se encontram mais informações sobre as áreas do concurso, número de vagas, regime de trabalho, remuneração e documentos necessários para a inscrição. O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho